E vem chegando a sua banda do menino, e com ele, o nosso papai maior gigante, que vem trazendo os tempos mais especializados ao norte. E vem chegando a sua banda do menino, e com ele, o nosso papai maior gigante, que vem trazendo os tempos mais especializados ao norte. E vem chegando a sua banda do menino, e com ele, o nosso papai maior gigante, que vem trazendo os tempos mais especializados ao norte. E vem chegando a sua banda do menino, e com ele, o nosso papai maior gigante, que vem trazendo os tempos mais especializados ao norte. E vem chegando a sua banda do menino, e com ele, o nosso papai maior gigante, que vem trazendo os tempos mais especializados ao norte. E vem chegando a sua banda do menino, e com ele, o nosso papai maior gigante, que vem trazendo os tempos mais especializados ao norte. E vem chegando a sua banda do menino, e com ele, o nosso papai maior gigante, que vem trazendo os tempos mais especializados ao norte. Bom dia, companhia! 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 Comhia! Comhia! Bom dia, companhia! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Música 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 Música